Música Defina uma pessoa feliz Pois é, estou feliz porque eu cheguei aqui no armazém das fábricas para gravar E o Pablo estava no almoço, então eu tive meia hora, Pablo Meia hora, solta E é bom, né? Bota bom, ainda mais assim, o que é que a gente fica confortável A gente fica meio atirado, né? Ai, é terapia do sábado, Carmen, é uma delícia Eu deixo a cliente bem solta, bem feliz Porque, imagina, eu não preciso falar mais nada Olha o que tem E hoje, vocês fiquem bem atentas Porque nós já vamos falar de lançamento Já estão chegando os lançamentos, não é? Muitos, muitos E o Pablo nos contemplou aqui com um espacinho lindo de morrer Vamos começar com isso aqui Olha o que tem que ser sábado Isso foi tua escolha Pois é, será que eu digo, Pablo? Ela tem o dom, né, gente? Não é pouco, né? Esse eu estou levando para cá Não é pouca coisa Maravilhoso, Carmen Ele é maravilhoso, não é? Esse, esse aqui Esse aqui Esses aqui, ó, gente A gente juntou Porque como nós estamos fazendo Alguns programas já para debutantes São perfeitos, não é? Sim, sim Eles têm o salto perfeito Ah, esse aqui parece sapato da Cinderela, né? Não, esse é o sapato da Cinderela Ele é maravilhoso Então, qualquer um desses três aqui Estão saindo por R$169,90 O que é? Todo encontro O que? Repete R$169,90 Qualquer um desses maravilhosos aqui, ó Olha só, que coisa mais linda Olha, eu só vou ter que dizer que eu também tenho, né? Lindo É verdade A gente não quer ser assim, né? Ela tem A gente não quer ser assim, mas não adianta Então, imagina E sem falar nos outros Pois é, aqui tu pegasse para vários estilos de mulheres Aqui para aquela mulher que ama um salto agulha Exato Aqui para aquela mulher super, super, assim, despojada Exato Bem contemporânea Que é o Oxford já com os caltinhos, não é? É, tu tocou exatamente naquilo que eu ia comentar Que é uma mulher bem contemporânea mesmo Olha que lindo Isso daqui que é o No Gosto O Oxford que é o No Gosto da Brasileira agora Que é uma coisa que há muitos anos é usada na Europa, né? Então, isso aqui fica lindo Com uma meia fila 80 Com uma saia Ou até uma meia ação Que vai ser o hit do inverno Então, assim, ó, gente Uma dica muito bacana Para quem não sabe como usar o Oxford Que não está acostumado Tu larga com uma peça muito feminina Que fica barato É, porque ele tem essa... Dá um contraponto muito bacana, não é, Pablo? Isso Que é o estilo boyish, né? Que aí pega... Tem a pegada masculina Mas dá uma suavizada no feminino É E fica lindo com o vestido mais fluido Aí fica um amor com tudo Ou até com uma skinny bem justinha Com aqueles rasgos, né? Com aquela calma, sabe? Com aquela calma, sabe? Com aquela calma bem justinha Ah, não, eu quero uma coisa assim Carmei, R$129,90 Todo de couro, exportação Lindo, lindo, lindo E eu amei esse aqui em função desse salto grossinho Para quem não quer aquela pegada muito masculina mesmo Exato Ele, tu só vê que ele é mais feminino aqui Por causa do salto, né? Porque ele é bem europeu Com certeza Então, vocês... Aqui tem essa... Olha essa sapatilha A linda tem Spikes Tu deu essa dica dessa Exato E essa aqui também que é ótima A Spike, né? O que falar? Isso aqui é maravilhoso É clássico Já virou clássico Depois das sapatilhas Valentino Que explodiu, né? No ano passado Agora elas estão vindo um pouco mais discretas Mais chique, ó Gente, lúte Não, e a porta é maravilhosa Porque alonga a perna, não é? Exato Bem isso Não corta a silhueta E super feminina, assim Com a pontinha fina Essa aqui, gente É para quem está saindo da sandália Que é uma coisa extremamente confortável e chique Ninguém diz que você couro Olha que maravilha, gente Eu até experimentei antes de colocá-la aqui Parece que tu não está com nada É, era uma maravilha, né? Ela é maravilhosa Então, essa daqui está R$99, maravilhosa Gente, eu estou dando preço cru, hein? Eu não estou dando desconto ainda Ainda tem aquela conversinha básica no caixa E aqui, essa daqui está R$69,90 Não, e ela está linda Outra peça que eu achei chique Que é essa? Chique, né? Que é um sapato mais abotinado, não é? Mas ele tem toda a feminilidade do calcanhar de fora Ele tem essa coisa que de primeira A gente não consegue imaginar Eu só consigo imaginar Ele é mais abotinado, esse sapato E tu não tem noção disso aqui? O que ajuda naquilo que tu comentou Da perda Não, esse nude meio rosê, assim Ele também dá aquela alongada, não é? E o salto extremamente confortável, não é? Imagina, esse anel está voltando junto com o Uli, é? Junto com várias outras coisas Amém R$69,90 Bom, falando nos saltinhos médios O que dizer desse aqui que a gente tem que ter? Verdade Esse e o preto básico Esse quanto? Não pode faltar Esse está R$69,90 também Maravilhoso Essa luchinha embaixo Basicão A cor maravilhosa Enfim Nós já estamos quase estourando nosso tempo E esse aqui? Essa botinha linda Botinha de salto grosso Maravilhosa Não esqueçam que as botas Cano curto direto Direto Essa R$229,00 E essa aqui R$169,00 E essa bolsa Bárbara? Essa bolsa maravilhosa Caramba, tá R$149,00 Que tá linda E tá baratésima E tem os combos de bolsa, né? Claro Eu sempre digo que E daí vamos pros tênis Eu sempre digo que